Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, tecnologia do jeito que você entende. Inscreva-se no meu canal se você quer receber dicas de tecnologia e as melhores ferramentas web do mundo no seu computador. Escreve aí e clique em gostei no vídeo. Olha só que bacana essa ferramenta. Clipomatic é uma ferramenta que cria legendas automaticamente enquanto você está fazendo o vídeo. E as legendas são quase que perfeitas. Essa ferramenta é muito boa, vale muito a pena. Ela custa R$16,00, paga uma vez só para o resto da vida. Só serve para iPhone, tá? E você vai fazendo o vídeo em várias línguas, português ou inglês, escolhe as línguas ali em cima para você falar. Escolhe a língua, escolhe o tipo de legenda, o design da legenda e comece a falar. Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura falando, valeu. Lembrando que 80% dos vídeos vistos em redes sociais são vistos no mudo, porque as pessoas não têm como colocar áudio no vídeo no emprego, no trabalho, no ônibus, nos lugares que elas estão. Na aula, então vê o vídeo. Se você tiver uma legenda no vídeo, você consegue captar melhor a pessoa ali para assistir e ela consegue ler o que você está falando. Então é uma ferramenta muito estratégica para os dias de hoje, para as redes sociais, para a internet. Crie legendas automáticas, rápidas e quase perfeitas com o Clipomatic. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Ah, olha só, lembre-se de se inscrever no meu canal. Se você gosta tanto de tecnologia como eu, se inscreve no meu canal para você receber dicas, reviews e ferramentas web que ninguém conhece, que poucas pessoas conhecem. das mais inovadoras possíveis para te ajudar no seu dia a dia. Inscreva-se no meu canal, curta o vídeo se você gostou e se apresente aqui nos comentários para a gente trocar ideia e eu conversar com você. Forte abraço. Até a próxima ferramenta. Valeu! E aí